Olá galera, acompanha o canal Máscara do BR, estamos aqui com o Rússian Village Simulator Muito obrigado aí ao desenvolvedor pela chave do jogo, vamos ver qual é do jogo aqui Acabei de instalar, eu acabei de fazer uma live sobre o Starfield, que a gente fez a entrevista que teve lá no Discord, um monte de pergunta lixo, algumas duas ou três ou cinco lá se salvou Mas tudo bem, eu estava meio estressado, meio nervoso, mas vamos fazer aqui, mostrar sobre esse jogo aqui, Rússian Village Simulator, deixa eu ver se tem idiomas aqui Só tem English e provavelmente Russo, né? Cadê? Não muda? É, nem muda o bagulho Tá, volta Vamos dar play Cadê aqui não dá play? Ih, rapaz New Game O negócio tá onde você clica sempre mais pra baixo Tudo bem Bom, começar a agradecer aos nossos membros, muito obrigado ao Lix, Bruxa Play, Tainara Lobo, The Life 1, 2, 3, Lucas FF, Wonder Call Muito obrigado a vocês pela confiança, trazendo um joguinho novo pra vocês aqui Rússian Village Simulator, mano Vamos ver, tomara que não seja igual aquele Farm's Life, hein? Será? Aquele Farm's Life que tinha lá, Deus livre, hein? Ei, you Maravilha, 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 Mar Caraca mano, bora? Morou Nossa mano, o jogo tá muito alto aqui no meu ouvido Ó, ganhou uma conquista, o bagulho tem conquista Parece ser um joguinho de mundo aberto Parece que tem algumas coisas pra gente construir, ó Instalar a banca Mas a gente vai ter que pegar recursos, né? Vamos ver É, melhorou um pouco O FPS continua praticamente do mesmo jeito, ou seja Não, melhorou, foi pra 60 ali Bom, vamos ver qual é o do jogo A gente tem um ponto de interrogação ali Eu coloquei em 1080 e não em 2K, hein? Então, só pra ficar mais leve o bagulho Porque o negócio tá pesado, mano O jogo tá pesado Vamos falar aqui com o nosso grandfather Se não me engano, é o nosso avô, né? Qual o botão que confirma? Nossa, é feio, mano Nossa vó Como é que fala? A opção avião ali, ó Cadê o vovô? Peraí, mano Como é que conversa? Ele quer que a gente possa pegar os vegetais e processar alguma coisa assim? Mas como é que eu confirmo? Eu vou aumentar mais o campo de visão, mano Vai ficar melhor Vou colocar no máximo aqui Y Pronto Ótimo O que é que é isso aqui? Potato Zero Acho que é pra gente pegar alimentos, hein? Olha essa oficina, mano É uma bancada aqui Cara, eu acho que esse jogo dá pra fazer um monte de coisa, hein? Só que, como eu falei Tá pesado O jogo tá pesadíssimo, mano Deixa eu olhar aqui no minimapa, mano Tem uns negócios no minimapa Ó, tem pra construir um negócio ali Negócio branco aqui, ó Pedra Tem um baú aqui embaixo, mano Deixa eu ver Esse jogo aqui tá mais pesado que o Sengoku, mano A ideia é boa, né? Parece administração de fazendinha, alguma coisa Ó, tô apertando um E e não abre Ah, tá falando aperta E, mas não abre Estranho Será que tem outro tipo de câmera? Acho que não Tô apertando os botões aqui, não Vambora Já deu pra ver que tem várias coisas pra gente construir, né? Só preciso ver a missão Deixa eu ver Quest Não tem nenhuma missão selecionada Inventário Tem a mochila Um monte de coisa aqui, mano Era pra ter uns vegetais aqui, não era? Só tem mato Deixa eu ver se tem algumas ferramentas Talvez é pra gente plantar, né? Pra gente cultivar Deixa eu ver se tem uma pá Você Como é que é? Você precisa de uma madeira De um tronco Entendi Ó, picareta Já peguei uma picareta, hein? Deixa eu ver se eu acho mais ferramentas Espalhadas por aí, cara Ó o machado Maravilha Uma vassoura Acho que não dá pra pegar a vassoura Eu queria uma Não sei Talvez a gente tenha que construir, né? Vou continuar Vou continuar Vamos ver Ó, tem uns sacos que é pra gente fazer aqui E tal Muita coisa pra fazer no jogo, né? Tem que descobrir como fazer agora Vou pegar Deixa eu ver se eu consigo equipar o machado Como é que faz pra equipar o machado? Ah, já tô com o machado na mão Maravilha Essa história dá pra pegar? Beleza Nem sei se é linha ou se é tora, né? Deixa eu ver aqui Quário útil É Esse aqui é Cara, como é que fecha esse menu aqui? Tá, X Olha as coisinhas que dá pra construir, ó A gente vai precisar de planks E fazer planks primeiro E um log Tá Como é que faz os planks? Acho que é aqui, né? Era pra ser aqui, né? Mas a gente tá sem uma coisa Vamos pegar uma árvore Derrubar uma árvore pra ver Cara, a ideia do jogo é legalzinha, mano Tô gostando Só falta Só falta Otimização É com um clique Se for pegar só as que tá jogada Nossa, não tá enrolado Porque pelo que eu vi Todas as construções vai madeira, né? Que é o que? Pedra? E essa vaca? É a mesma vaca que tinha no Ranch Simulator, né? Parece Vou procurar mais madeira aqui, ó Outra Cara Eu tô achando que é isso mesmo, hein? Só madeira que tá jogada Eu já peguei três Vamos voltar lá pra oficina Pra poder ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Com essas madeiras aqui, né? Tá pra ser atropelada, né? Ah, atravessa Suspeitava, né? Todo jogo é assim Ó o galo Os animais tão bonitos É o que eu falei, cara O jogo precisa de otimização A única coisa que falta pra ele é isso Tá ligado Olha, ele tá oferecendo aqui, ó Uma missão, hein? Eu tô no inglês Caramba, qual que era a minha casa mesmo? Eu já me perdi É aqui, ó Hum Pra gente fazer bebidas também Mas tem que construir o bagulho ali Ó, outro machado aqui, ó Vou pegar esse machado, né? Ah, pra cortar a linha com a... Ah, tá Não, sai daqui Tô gastando as madrinhas que eu peguei, né? Mano, mas o campo de visão bugou demais aqui, mano Deixa eu ver que o negócio na... Vamos entrar aqui, ó Ó, você precisa de lockpicks Lockpick Pra abrir certos tipos de coisa, né? Tá Baixinha preta Careta Agora ele tá dando tutorial, né? Eu já entrei aqui 200 anos Ó, esse lockpick aqui, ó Ele vai ajudar a gente a abrir aquele negócio que a gente achou lá, ó Tá Deixa eu ver isso aqui Olha lá, ó Transformou a tora em... Ganhei 3 não sei o que, né? Deixa eu abrir o inventário aqui Ah, 3 planks É o que eu suspeitava Muito bom Então já temos uns planks aqui Alguma coisa que dá pra pegar aqui? Acho que não Esse aqui faz o que? Ah, os bagulhinhos Tá Essa daqui A mesma coisa? Essa aqui faz a mesma coisa daquela E essa daqui? Faz nada? Como é que eu faço novas ferramentas? Eu acho que tinha que ter Uma enxada e uma pá pra poder... Uma enxada e uma pá, né? Plantar, algum tipo Eu vou fazer esse negócio porque eu vou fazer só quando for omissão, né? Senão eu vou desperdiçar Deixa eu ver aqui Eu tenho um ponto de interrogação ali Desculpa Um ponto de interrogação bem aqui, ó Ó, o poço Ó, começou Eu apertei o L e já começou a limpar, ó Engraçado, na outra vez que eu tinha vindo Eu não tinha aparecido, né? Agora aparece, né? Foi igual quando eu entrei ali Não teve tutorial, agora teve Estranho Vamos limpar aqui os campos O problema é que o jogo é todo em inglês A gente não fica meio perdido, né? Pelo menos eu fico meio perdido, né? Mas... Parece que aqui é a chácara ou a casa do nosso avô A gente tem que dar um trato Construir algumas coisas Dar algumas administrações aqui Agora, ó Pra plantar, ó Já aparece aqui, ó Só que a gente precisa de uma semente, ó A gente tá sem as sementes Agora tem que descobrir como conseguir essa semente Talvez comprando, né? Olha lá Você pode... Com variadas... Você pode comprar as sementes No Agaifas Story Onde que é esse Agaifas Story? Né? E tá ficando escuro, né? Eu tenho que ver como é que faz pra dormir também Deixa eu ver Eu acho que o jogo não tem lanterna, né? Não tem Deixa eu ver se eu achar uma cama aqui Cara, não tem cama na casa? Só tem cozinha Tá ficando escuro pra caramba Pensa na casa da frente aqui, ó Aí Vamos ligar a luz? Como é que liga a luz aqui? Aí, cara Dá pra ligar os botão, mano Galãozinho Pega Aqui é uma porta? Tá feia Não abre Galera, entrei aqui Passei a noite Ficou mais claro Já dá pra saber o que tem aqui dentro, ó Parece um grande forno A lenha E aqui era uma porta Não era pra clicar, né? De noite não dava pra ver nada Cósforo Mais lockpick Tem uns comidinho aqui, ó Não sei se tá pegando Dá pra pegar Vou pegar Então já aprendi Bem otimizado E também não é tão intuitivo Algumas coisas Pegando um cogumelo aqui Não sei pra que serve esse cogumelo Outra coisa que eu percebi É que se você apertar o botão direito do mouse Ele vai, tipo, entrar num modo de foto Alguma coisa assim Que a câmera fica mais perto Por isso que eu tava falando Que o campo de visão tava estranho Por causa disso Ó, o boneco não tá correndo Não sei por que Eu preciso de descansar Acho que é descansar Eu tô com uns grampos aqui Mas não consigo abrir isso aqui Ah, agora foi Vamos ver Gira com qual? Left Deixa eu ver Tá tudo embolado ali, ó Ah, tá É o F Abriu Ué Tá vendo que a câmera aproximou, ó Você tem que apertar o ESC Duas vezes, ó Caraca, não consigo abrir o bagulho, mano Na realidade eu faço, ó Olha lá Ele consumiu Apareceu menos um Ele consumiu um grampo Na realidade ele pegou meu E a lanterna Não sei como, né Mas eu não consigo abrir esse negócio Bom, vamos ter que descansar, né O personagem não anda mais rápido O personagem está morrendo Acho que arrumou uma otimização Colocando o idioma em português E tirando alguns bugs Eu acho que é bug, por exemplo Esse negócio lá na caixa Eu não consigo abrir Eu acho que é bug, mano Eu fiz um negócio com F certinho E não abriu Saber Eu tenho que encontrar loja de semente Eu vou dormir primeiro, né Eu não sabia onde que é loja de semente Eu nem sei o tamanho do mapa também, né Deixa eu só resolver essa questão da lentidão aqui Já pedindo galera pra você deixar o like Pra ajudar a gente no engajamento A gente sempre trazendo novos jogos de simulação Aí, ó Vamos descansar Só que aí vai ficar de noite, né Tá começando a ficar escuro, cara Deixa eu ver se eu consigo achar lugar rapidão Antes de escurecer totalmente Vou mandar por aqui Tem um ponto de exclamação aqui, ó Nessa casa, né Essa mulher aqui, ó Talvez ela venda sementes, né Sofia Semionova Semionova Ela precisa de um balde Ela precisa de um balde Recompensa um frasco e dinheiro Vamos achar um balde pra essa velha aí Vê se eu acho um balde pra velha Tem nada aqui dentro Eu já pegou um balde meu mesmo aqui Sei lá, só Não vi balde do lugar nenhum Acho que não tem balde aqui Outra coisa que tinha que tirar é o balançado de cabeça, né Bem chatinho esse negócio Cara, tá vendo nenhum balde aqui, mano Nossa, até eu encontrar esse balde Tem um balde do poço aqui, né Mas eu acho que não dá pra... São sete e cinquenta e dois Não sei se é da manhã Ou se é do... Do que que é Da noite, né Ó Cadê? Peguei um balde com dez Será que eu tenho que pegar dez vezes aqui? Deixa eu ver Será que é cem, parece? Olha lá, vinte É, vou fazer isso, mano Dez vezes Três Quatro Cinco Seis O bom que eu vou ganhar dinheiro Eu não sei se eu... Ah, já tenho cem ali Vou pra duzentos, né Eu ainda tenho que encontrar quem é que vende a semente Que eu nem faço ideia Deixa eu ver quanto que foi que eu já perdi até as contas Noventa, só mais um Vamos lá Ganhar cem conto E um frasco de vidro Cara, um frasco de vidro A mulher podia me dar semente de recompensa, né Olha lá, ó Completo Maravilha, cara Ó, a gente ganhou Isso daqui, ó Uma vodka Tinha um cara Tinha um cara que eu tinha pegado a missão com ele Agora eu nem lembro onde que é esse cara, mano Nossa, toda hora eu spawno essa madeira Por isso que eu não preciso derrubar as árvores, né Toda hora tem madeira nos mesmos lugares, mano Dá pra conversar com esse cara aqui Tipo, é esse aqui que eu peguei uma missão Ele quer Ele quer o Moonshine Não é uma vodka, né Tá Vamos continuar andando aqui Pra gente ver se a gente descobre mais coisas Ó, tem mais duas pessoas aqui, ó É o avô Ó, ele quer dez Dez vodka A gente já tem uma Vou aceitar Deixa ali A missão aceita, né E vamos ver esse aqui Teacher Ele quer o quê? Dezenove Paredes da escola É isso? Se eu não estiver enganado Mil e quinhentos de recompensa Tá, onde que é a escola, mano? Ó, eu acho que eu achei onde vende a semente, hein Mas eu fiquei curioso Onde que é a escola Pra mim ajeitar a escola Vou ganhar mil e quinhentos Olha essa mulher aqui no meio do mato Ih, rapaz Oi, moça Tá vendendo quanto aqui a semente? É cem conto? Uma semente? Você tá brincando comigo, né? Caraca, é cem conto mesmo, cara Eu gastei todo o meu dinheiro Comprei duas sementes de tomate Nossa, eu cliquei e nem vi Já foi Oi, vaca Dá pra te levar embora? Tem aqui Vou fazer nada aqui Hã? Só que Acho que aqui é pra vender coisas, não? Deixa eu ver Olha, uma lojinha, mano Que da hora, cara Vou cortar com a moça Como é que faz? É só clicar no balcão? Interessante, mano Quanto que é as vodkas? Nossa, é caro É 133,1 Nossa Ó, eu poderia vender Tá boa, sua mulher, né? Vou vender linha também Pegar madeira e vender, né? Ó, fazer bagulho e vender, né? Dá pra levantar uma boa grana Farmando assim, ó Com madeira, mano Legal Beleza Deixa eu descobrir mais coisas aqui Eu preciso só saber onde que é a escola, mano Eu vou ganhar 1.500, cara Será que é esse daqui? É o que? Não é aqui, né? Ele quer o que? Burnerd Log Madeira queimada ou lenha? Vou aceitar Mas tá falando que tem 0 de 20 Eu tenho uma lenha aqui, não tenho? Mano, eu falei útil Será que eu tenho... Eu tenho que tacar fogo na lenha, então? Será? Burnerd Log Será carvão? Tipo carvão, não é? Isso aqui é o que, mano? Não abre Parece que tem alguma coisa ali Não tem mapa nesse negócio, não? Parece que não Eu aperto o M Olha, tem mais um ponto de escamação pra cá Tá tudo errado Parece que o mapa é grande, cara Aqui não abre É, mas era pra... Aqui, ó Esse cara quer o quê? Ele quer um satélite Nossa, onde eu vou arranjar um satélite, mano? Tô pegando tudo quanto é missão, mano? Depois a gente vai... Né? Eu queria saber onde que é a escola Ó, todo esse negócio branco no minimapa ali é... Pedra, né? Pedra que não falta Olha, eu não vou andando lá pra longe não Porque é muito longe Eu vou saber o tamanho do mapa, né? Vai saber Vamos voltar Ver se eu acho a escola por ali Cara... Legal o jogo Tem várias missões Dá pra construir várias coisinhas Interessante, mano Seria mais interessante Se eles colocassem um romance Tipo como é o Lumberjack Dynist Tá ligado? Tipo... Cara, dá pra fazer isso aqui Igualzinho o Lumberjack Dynist Se eles quisessem, no caso Ou se desse conta Vai saber se não dá conta também, né? Vai dar pra fazer, mano Falar em Lumberjack Dynist Eu até vou estar jogando um pouquinho Será que dá pra bom no canal? Ele é mais ou menos isso aqui, né? O gráfico parece A ideia As missões E por aí vai, né? A ideia é boa, cara Tem várias missões Várias coisas Tem que achar a escola agora, né? Mas a gente vai descobrindo as coisas aqui, né? E aí? O que vocês estão achando do jogo, galera? Deixa nos comentários Lucian Village Simulator, mano Interessante, né? Vou terminar o vídeo por aqui Pra não ficar tão longo Se vocês gostarem A gente faz continuação Um grande abraço Deixa seu like E até a próxima E aí Tá bom! E aí Amém.